Olá povo de Canápolis região, estou aqui hoje por um motivo muito nobre, a nobreza é o centenário do fundador, o homem que emancipou Canápolis, a minha e a sua cidade. Estou falando de Odílio Domingues de Assunção, que se estivesse vivo completaria 100 anos de idade, conhecido também como pai dos pobres. Eu era o pai da pobreza, um cara que fez tudo pelo povo, saiu, morreu pobre, porque tudo que ele tinha era o povo, eu lembro hoje que o mundo brasileiro já era outro, não era o mundo delano. O ano, maio de 1920, há 100 anos atrás, o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial contra o Império Alemão. Em meio a tudo isso, nasci na comunidade de Alagoinhas, município de Santana Bahia, Odílio Domingues de Assunção, que logo passou a ser distrito chamado Ibiagui. A história desse centenário será contada através de relatos e depoimentos de amigos, parentes, aliados e até mesmo adversários políticos que viveram e conviveram com ele ao longo de sua trajetória. Foi o homem que fez tudo em Canápolis, que é Odílio. Foi o pai da pobreza, foi o homem médico de Canápolis, foi quem libertou Canápolis em 1962. Canápolis de Santana liberou em 1962 e foi perfeito em três mandatos. É quem cuidava da população do Canápolis era ele. Eu lembro que o povo fez o comentário que tinha morrido, que a política não ia liberar a política, que Odílio tinha morrido. Odílio chegou, candidatou e ganhou a política na hora. O que você deseja para ele? Eu desejo hoje que Deus abençoe ele e dê um bom lugar a ele, que ele merece. Foi o homem que ajudou todo mundo, ele merece que Deus dá um bom lugar a ele, porque ele cuidou da população de Canápolis toda. Porque ele cuidou da população de Canápolis, ele não tinha desprezo com ninguém. Um dia chega lá o mais pobre que fosse, que ele atendia na hora. Quanto mais os pobres, mais ele ajudava. Um marco, um percursor na nossa cidade. Um homem que sem cultura, sem os PHDs da vida, conseguiu vencer o coronelialismo de Santana e fez a emancipação do nosso município. Foi médico, foi prefeito, foi um homem, foi humilde. Fez de tudo, enfim. Acredito que várias pessoas ele socorreu ao longo da sua vida, não só como prefeito, mas sim como um médico assistente. Município carente, sem nenhuma condição e ele fazia essa parte. Às vezes as pessoas o chamam até de charlatão. Mas esse charlatão, entre aspas, foi o que salvou várias e várias vidas. Eu quero falar da vida de Odílio quando eu era criança, quando eu era menino. Que era o grande amigo do meu pai. É realmente da confiança do meu pai. Tudo de meu pai, vou falar com Odílio, vou conversar com Odílio. E então, eu me lembro muito, eu fui crescendo, pequeno rapazes. Depois, fui para a política junto com Odílio. E vi o tanto que Odílio servia o povo daquela comunidade, daquelas roças. Quantas vezes eu não pegava Odílio na casa dele, levava na roça, na casa daquelas pessoas de mulher para ganhar neném. Ou até outros problemas, outras doenças que as pessoas sentiam, que a gente ia atrás de Odílio e Odílio vinha. E parece que era com as mãos de Deus que resolvia o problema do povo. Uma pessoa que Deus deixou encanar para servir a todos, para ajudar. Eu desejo que Odílio, que Deus dê ele um bom lugar, um bom descanso. Porque, pelo seu coração, a sua bondade, com quantas pessoas ele salvou da dor até da morte, Ele merece um descanso eterno, bem feliz. Tem muitas coisas para falar sobre Odílio Domingos de Associação, né? O chamado Pai Dilo, que minhas filhas chamavam ele Pai Dilo. Foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? Convivi com ele vários anos, né? Morei com ele e só tenho lembranças boas pelo modo de vida dele, né? Que ele só queria o bem para todos. Viveu em função da população, em termos financeiros, em termos de saúde, né? E ele é só um homem, um ser humano diferenciado por ser solidário às pessoas. Muitas vezes, em muitos momentos, né? Eu presenciei ele dormindo, alguém chamava para poder ele atender na parte de saúde, Na parte de saúde, de atender um parto. Às vezes, tinha que ir na localidade onde a pessoa morava. Muitas vezes, já fez na casa dele. Quando eu dormindo, né? E já escutava o grito, o chorinho da criança. Para mim, assim, ficou marcado, né? E outras ações que eu praticava, ele, às vezes, chegava uma pessoa, ele acolhia na sua casa. Até em termos de alimentação, ele estava comendo, chegava uma pessoa, ele, não, pegava o prato, assim, e dizia para essa pessoa, vem, pode comer, né? E ele, eu aprendi bastante. Foi uma lição de vida que eu aprendi. E só tenho a agradecer e só restam agora lembranças, saudades. E eu sou muito grata a Deus por ter convivido com uma pessoa tão especial e maravilhosa, que eu amo bastante, para mim, eternamente, na minha vida. De família simples e humilde, Odílio herdou esses nobres valores. Odílio era um homem que vivia para o povo. Tudo o que tinha era para agradar os que mais precisavam. Odílio foi vereador por Santana. Só em 1962, com muita vontade e determinação, lutou pela independência de sua terra, travando uma disputa entre os distritos de Ibiaguí e Porto Novo, onde o projeto do vereador Odílio foi aprovado por unanimidade e sua terra passou a ser município, chamado Canápolis, em 19 de julho de 1962. Em 1962, Odílio, o vereador lutou pela desmembração do município e o projeto foi aprovado por unanimidade. Tenho aí, até hoje, a cópia do projeto da desmembração de Canápolis, que no passado era Lagoinhas, depois Ibiaguí, distrito, depois município Canápolis. Perna quebrada, braço quebrado, várias e várias vezes, junto com ele, ingestamos. Existe até uma história interessante. Os meninos jogando bola lá no olho d'água, deu com a cabeça um no outro e cortou a pupilha do olho. Chegou com o osso pelo lado de fora. Como vai fazer, Odílio? Isso é costurar. Deitamos ele na cama, costuramos, metemos a agulha, damos um nó e costuramos. Quando terminou, que o cara levantou, ficou com o olho aberto, não podia piscar o olho. Assustei, como faz, como não faz. Deitamos ele, tiramos os pontos, levamos para Santana. Nesta época, não sei se foi o doutor Altamiro que deu os pontos. E eu quero lhe dizer, parabéns, Odílio, por sua passagem na Terra. Você veio aqui e cumpriu a sua missão. Do seu lado, lutei e ajudei e cumpri a minha. Já estou com a idade avançada. Com mais de 80 anos e uns meses. Mas mesmo assim, ainda me encontro com uma ideia firme. Sem vacilar. Não mais, meu amigo. Não quero continuar mais falando sobre a vida de Odílio. Porque neste momento, sinto o meu peito doer. A minha garganta impede a minha voz. Não mais. Um abraço. Para você que está aqui me entrevistando. E para quem ouviu esse vídeo. Peço a cada um que reze por Odílio. Um gênio que aqui na Terra não existe nenhum e nunca mais vai existir. Muito obrigado. Ele não olhava para quem tinha, para quem não tinha. Ele dava valor a todo mundo. Tinha uns aí, os espíritos pelo meio, mas você sabe que tudo tem o bom e tem o ruim, né? Mas para mim era um amigão da verdade. Nós temos muitos anos juntos aí. Ficar mais ou menos que dois, três dias. Aí ir embora com pouco vinho. Aí nós ganhamos muito tempo aí. Me deu muita coisa, porque eu não perdi um vídeo de remédio que Odílio receitava para mim. Para a família, né? Então é uma coisa assim, que eu só posso falar bem do estado dele, né? Aquela menina ali mesmo, que é parente mesmo, estava com uns três dias. As parteirinhas, estavam tudo encostadas lá, né? Aí agora com o entrevista, que não votava para o lado de Odílio, só tem Odílio. Aí nós votamos tudo contra Odílio. Eu falei, mas Odílio não é para isso. Odílio é homem sincero. do moço. Aí, eu mesmo garanto. Eu vou, chega lá, mandando o cavalo e vem. Vocês veem se ela não não ganha logo essa criança. Odílio está lá dentro. Da hora que ele chegou, leitou. Quando nós estávamos ali, a criancinha chorou. Aí, aí eu falo de guia para todo mundo, porque eu acho que é a posição mais dura para o coitado da mulher nessa hora, né? Porque eu nunca pari, mas a gente sabe que não é fácil, não é não? Então, eu só tenho falado bem a dele. Um cara de dor, doutor, parteiro, e assim de jeito. É um que não dormia. Chega lá na casa dele, só diz, não dormia não. levantar o que é. As comentações, tá assim, tá assim, tá assim. Lá vai carro, dá para ir, um pedaço lá dá para ir. Nozinha. Chuva. E aí, nozinha, no carro reduzido. aquilo para ele não tinha dificuldade. Se der certo, a criança nascer bem, se não, pegar, trazer de casa do teu carro. e o outro só fazia o mesmo. Me ajudar. É, tirar a nós da dor do sofrimento. Ajudava a guia, é isso. Só quem sabia, era o pai do céu. O cara idoso, não tinha miséria. Se visse ali, um mendigo ali, com a família. Andava mais velho. Em 1962, aconteceu a emancipação política de Canápolis. E a liderança dessa emancipação ficou a cargo de Odílio. Imagino você, a travessia que foi isso, a epopeia que foi emancipar Canápolis. Se hoje é difícil, imagine naquela época. Sem estrada, sem os meios de comunicação. Enfim, era uma verdadeira aventura. Chegar em Salvador, então nem se fala. Mas a determinação dessas pessoas, tendo como liderança seu Odílio Domingos de Assunção, conseguiu emancipar Canápolis. Odílio foi um desbravador. Odílio foi um guerreiro, literalmente guerreiro. Um homem do seu tempo. E dentro do seu tempo, ele fez as várias conquistas, demarcou o município, demarcou o município, foi para Salvador, buscou o apoio da Assembleia Legislativa. Não é fácil emancipar o município hoje. Imagine naquela época. Então, Odílio, onde você estiver, recebam a nossa gratidão, o nosso abraço fraterno, por você ter possibilitado que outros políticos, que outras gerações de políticos viessem a te suceder. Mas o início de tudo foi através da sua luta e da sua epopeia. Sou agradecido pelo muito que você fez pelo município. Os embates que nós tivemos no campo das ideias foram importantes, mas isso faz parte do passado e da história. a sua contribuição foi muito boa para a história de Canapos. Eu me lembro já contando histórias, seu Álvaro Duzia, da luta que eles tiveram para conseguir essa emancipação, que eu acredito que foi o que trouxe o desenvolvimento aqui para essa região. Porque se não tivesse acontecido, a gente não sabe como é que estaria Canapos ainda. O legado que o seu avô deixou, seu pai, seu tio, seu bisavô, foi o legado dessa cidade. É lembrar que tudo isso originou lá atrás, um parente seu, uma pessoa que foi, assim, vamos dizer, o precursor de tudo isso. Então, eu quero só parabenizar vocês e dizer a vocês que continuem assim com esse amor, com essa lembrança boa de seu Odílio, lembrança boa de uma pessoa que trouxe o bem. As pessoas falam que ele cuidava muito. Então, eu acredito que ajudou muita gente. Ajudou muita gente. A memória que ele deixou é muito boa. pois se vê hoje muita lembrança. Muitas pessoas, ah, saudades, ah, nossa, é uma data que tem que ser memorada, comemorada, relembrada. E agradecer a ele pelo legado que deixou por essa cidade que hoje se chama Canápos. Tudo que eu queria com ele, assim, num termo de... de alguma dor com meus filhos aqui e eu corria lá na casa dele. Estava na hora para me ajudar. Às vezes, a mulher aqui desesperada que deixa cigarro meia-noite na casa do Odílio. Não tinha medo nenhum na casa do Odílio. Eu pensei que lá vinha com o remédio certinho para lidar. Aquilo, para mim, era uma riqueza. Eu pensei que... Todo remédio que ele vinha que eu chorava aqui porque eu corri lá meia-noite e lá vinha com o remédio. Aqui, daí lá. não era só eu, não. Às vezes, eu chegava lá e tinha as duas, três lá na porta chamando-se ao Odílio. E ele não tinha cara feia com ninguém. E ajudava todo mundo, assim, naquela bondade dele. Parece que era Deus, que tinha o dono de Deus que ele não machucava ninguém. Às vezes, estava lá, chegava uma pessoa montada a cavalo meia-noite para ir fazer um parto não sei aonde, de longe, chovendo. Ele ia, não, vamos, vamos, vamos agora. Montava na garota com o cavalo. E ia, e não tinha negócio de cara feia, chegar, pode ser, que era contra, que era a favor, de política, que ele não tinha disso, não. Ele foi uma pessoa tão, 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 assim, boa para o povo que Deus abençoasse ele lá em cima, que ele merece tudo de bom. Que Deus, que vai dar um lugarzinho para ele que é que ele merece tudo de bom que ele fez aqui. Os últimos momentos dele foi com você, né? Foi no mesmo braço. Acabou no mesmo braço. No mesmo braço. Eu e o irmão rindo dele, papai, que já não foi no mesmo braço. quer falar mais alguma coisa desse? Não, olha aí. Não dá. Isso é muita saudade. Morra no mesmo braço. O maior orgulho do meu desejo como pai. Maior orgulho do meu desejo como pai. Saber que ele foi meu pai, querido. Odílio foi o primeiro prefeito de Canápolis em 1962. E todos os prefeitos até 1988 foram indicados por ele. Ainda em 1988, já debilitado, Odílio candidata a prefeito e assume o município até 1992. Não mais agradecer ao povo que nós não esperávamos uma convenção para dar tanto mesmo como está acontecendo em Canápolis. Nós já consideramos eleito prefeito e vice-prefeito nos trouxe uma grande vitória e que jamais a oposição teria condições de vencer as eleições. 58 e o povo de Canápolis, por aliás, do município de Canápolis, me deu essa honra de todas as eleições majoritárias até aqui nunca aconteceu uma derrota. E neste momento já considero uma vitória para mais de 700 votos. Trabalhar e fazer tudo para o povo com honestidade e firmeza. É o que eu tenho a falar. Só isso. para mim foi um prazer enorme porque sentir firmeza que o nosso grupo tem bastante uma política segura. A nossa política eu acho que é vitoriosa e por isso eu estou satisfeito com a minha candidatura e com o meu candidato a prefeito. E também com o vice porque somos pessoas que têm capacidade de governar o nosso grupo. Nesse mesmo ano os candidatos a sua sucessão na coligação dos partidos PDS e PFL perdem as eleições e acabam literalmente com o império político de Odile. É claro é claro que eu tenho que votar onde estou não é eu não sou Oliveira mas a minha família é Oliveira depois talvez você não vai achar bom mas a gente tem que falar o que é eu fui muito perseguido muito machucado aqui de Odile mas demais demais quantas vezes eu mandava Santa Maria tarde de advogado para defender Odile aqui de Miguel perseguição de Odile e quando me municipou esse troço aqui eu fui um bandeirante com Odile já fiz um diálogo ele me for eu candidato como vereador e fui eleito em terceiro lugar mas não gosto de político onde é político que futebol é eu vou afitar aí olha o espaço vejo mas o que é que vai fazer mas não é com isso claro que o governador do lado de petróleo não ainda considera muito o que é que vai fazer nós somos dali de São Baton fomos criados ali e equipamos coisa hoje nós estamos aqui é um lugar de fundo mas considera mesmo também aí se muda com o tempo tem que mudar é preciso tem que mudar é isso aí as novidades a cidade traz mais gente pra cá a próxima festa vai melhorar isso tem contribuído pra Canapos não questão de obras e coisas assim por enquanto a obra de Canapos foi uma obra política destruiu um patrimônio um patrimônio que tem 25 anos de afrontado e por falta de vereador e homens competentes aconteceu o prefeito passou de livros que não deveria ser feito derrubar os alvoreitos que tem mais de 25 anos de afrontada e isso é um crime nem só pra mim como pra população qualquer pessoa que chegar em Canapos achou isso estranho e sobre as obras do município em geral não só nascer mas no município em termos de urbanização o que o senhor tem achado? por enquanto não achei nada aquilo achou a casa pronta Canapos tem 90% de calçamento 90% de calçamento e estrada pra se encontrar a casa apenas ele barreu a casa e ainda não pôr nem o cisco e o senhor acha que as perspectivas pro futuro o que o senhor acha? bom eu acho que isso vai depender de povo aí eu não dou nenhuma decisão porque o que já se foi feito papou o meu filho eu acho que nenhum dedo vai chegar lá fez as eleições apesar que perdeu as eleições com o pessoal que veio votar de fora aqui com 914 eleitores que não é canapolês a eleição hoje ocorreu hoje com o pessoal de canapo o filho de canapo ele aperta com a diferença muito grande naquela época daí era muito difícil porque não tinha médico não tinha Suzy não tinha assistência social na nossa cidade então tudo que tinha aqui tinha que ir pra Santana inclusive muita gente chegava na casa dele pedindo remédio e ele dava seu jeito sendo prefeito ou não ele era um médico daqui quer dizer chamava ele assim não é o conhecimento dele ele estudou pouco mas tinha um conhecimento de uma grandeza que era poucas pessoas de canapolês ou de outra região que era assim e foi o prefeito de canapolês sem recurso só tinha uma Toyota e uma caçamba pra levar a Toyota pra levar a gente pra Brasília a caçamba pra pegar lenha pro povo carregava jogador pra Santa Maria inclusive o time do Manchester que todo mundo via o porco ele fazia muito ser político dele era o jeito dele não adiantava tentar mudar ele você mudar uma pessoa daquela é difícil você não mudava ele nunca Denilza conviveu com ele Denilza sabia quem conheceu mais Aldilza quem conheceu mais Aldilza foi Denilza viveu desde pequenininha lá Denilza sabe Denilza falou assim é o jeito dele você tava brigando com ele e outra coisa ele discutia com uma pessoa aqui só pra falar alto mas não tinha raiva só aquele momento depois voltava tudo normal o cara tava xingando Aldilza na rua xingando quando passava Aldilza chamava pra tomar um café toma um café aí ó Aldilza mas quer não todo mundo é assim então a vida dele foi daquele jeito em primeiro lugar eu quero te parabenizar Aldeir você e sua equipe por um momento tão importante desse que é se estivesse em vida um século de existência de seu Adilio mas eu quero te dizer o seguinte falar da política de Canápolis sem citar o nome de seu Adilio é a gente omitir muitas coisas então eu quero dizer pra você que em 1988 eu tive um sonho de ser prefeito em Canápolis e vim pra ser candidato mas tive a infelicidade de concorrer com seu Adilio um homem já experimentado um homem já experiente um homem que teve a felicidade de tirar das garras de Santana o poder político de Canápolis e seu Adilio foi muito feliz com isso desmembrando o município de Canápolis das garras do município de Santana quando eu fui enfrentar seu Adilio e que ganhei ele me ganhou uma primeiro e eu não saí chateado porque eu perdi pra um homem que era preparado pra um homem que tinha serviço prestado no município e eu voltei pra Brasília sem mágoa sem ressentimento nenhum porque eu estava perdendo pra um homem sério competente e honesto primeiro Aldeir te agradecer por ter vindo na minha casa pra pra mim fazer essa explanação sobre a história de seu Adilio então neste momento eu quero desejar que seu Adilio esteja num bom lugar que Deus recebeu seu Adilio e reservou um bom lugar lá no céu pra seu Adilio estamos aqui com o grande líder político de Canápolis Odilio Assunção prefeito por várias vezes daquele município como é que está a campanha de Paulo Soto e a CM Voltec em Canápolis vai bem vamos dar a maioria doutor seu Adilio Fernando Henrique Cardoso juntamente com a CM terá maioria de votos lá em Canápolis tem sim lá o PMDB teria lá no máximo 30% no máximo 35% o resto é nosso todos os lugares que eu ando dentro do município de Santa Maria da Vitória o pessoal muita gente votou em mim por conta de ser neto de Odilio então isso é muito bom isso é muito importante isso pra gente é um orgulho isso é um orgulho enorme imagine só hoje eu chego o carinho que a gente recebe em Canápolis o carinho que a gente recebe toda vez que alguém fala comigo alguém lembra da fisionomia por causa da calvície por causa tu lembra da fisionomia de Odilio então isso é muito bom sempre a pessoa tá ligando a Renatinho a Odilio e pra mim isso pra mim é um orgulho Odilio era pai dos pobres Odilio morreu pai dos pobres e morreu pobre é uma pessoa que foi prefeito por três vezes em Canápolis é uma pessoa que não tinha vaidades é uma pessoa de uma simplicidade que vivia ali pra servir uma a outra então pra gente é um orgulho muito grande falar de Odilio faz essa diferença e outra e vai passar mais cem anos ninguém vai conseguir esquecer de quem foi que emancipou Canápolis de quem foi que cuidou dos pobres de Canápolis de quem foi que cuidou das pessoas de Canápolis e que tinha um coração bom meus amigos de Canápolis meus amigos a família eu quero aqui agradecer a todos eu quero parabenizar a todos que sempre lembram de Odilio quero parabenizar a cada um e quero também agradecer aqui publicamente eu quero agradecer a Aldeí da MM Video Aldeí Mendes Aldeí de Juvenal Aldeí que é uma pessoa que nunca esqueceu é uma pessoa que tem os arquivos do meu avô Aldeí como amigo como irmão eu quero te agradecer por tudo porque o que a gente leva na vida é a memória e você consegue ter a memória viva do meu avô nos seus arquivos você está fazendo isso então meus agradecimentos a você você está sendo você está agindo como se fosse eu o neto de Odilio para fazer a sua homenagem muito obrigado Aldeí muito obrigado a Canápolis e muito obrigado a você meu avô onde você estiver eu sei que você tem me dado muita força espiritualmente muito obrigado e continue me dando que a gente precisa e nós estamos enfrentando um dos momentos mais difíceis da vida que é essa pandemia que nós estamos enfrentando no mundo e principalmente que está assolando a nossa região que o senhor de onde estiver nos ajude com seus espíritos de luz traga essa luz para Santa Maria para toda a região e para o Brasil muito obrigado meus amigos e minhas amigas de minha amada Canápolis eu desde juvenal não poderia mesmo deixar passar despercebido essa grande mensagem a esse grande homem que vivi e convivi Odilio Domínguez da Associação que Deus lhe conceda um bom lugar Odilio porque você é merecedor Odilio foi uma pessoa muito marcante na história de Canápolis e não poderia passar despercebido o centenário desse homem tão importante para nossa terra nós ficamos por aqui até lá Tchau 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 Tchau